Pais não permitam que sua religião seja simplesmente uma teoria, mas sim uma realidade. Começo a mensagem de hoje citando esse trechinho impactante da nossa leitura do terceiro capítulo da Jornada de Oração. Hoje o tema é voltado justamente para a prática das ações espirituais dentro do lar. É um grande erro pensar que vamos conseguir mobilizar a igreja se não começarmos fazendo isso dentro de casa. A leitura de hoje nos mostrará a importância de diariamente, manhã e noite, nos achegarmos com família a Deus. Vamos entender por que precisamos estar nos cultos de sábado juntamente a todos da nossa família. De pôr do sol a pôr do sol, como estamos guardando o sábado? Estamos realmente honrando a Deus? Não só em palavras, mas em pensamentos e atos? Como a maneira que vivemos os sábados mostram aos nossos filhos que esse dia realmente representa? Aquele que espera se tornar um santo no céu deve primeiro se tornar santo em sua própria casa. E é o caráter bem equilibrado dos nossos filhos que irá refletir a nossa fidelidade para o conquisto. Vamos nos aprofundar nesse tema estudando o assunto na jornada de hoje. Como desafio, convide os cinco amigos para quem você está orando para fazer um culto familiar, que pode ser tanto na sua casa como virtual. Nosso motivo especial de oração hoje é para que possamos permanecer fiéis e realizar o culto familiar diariamente em nossos lares. Nunca nos esqueçamos, primeiro Deus. Tenhamos todos um dia abençoado no Senhor. Tchau. Tchau.